Baby Bus! Clica aqui pra se inscrever! Essa não! A máquina de produtos está quebrada! O que eu faço? O que eu faço? Tem alguém vindo! Ah não! É o Whiskers! Eu preciso de uma pilha para o meu brinquedo! Onde eu posso comprar? É uma máquina de produtos! Vou querer uma pilha! Ele precisa de uma pilha! O que eu vou fazer? Já sei! Puxa! Consegui uma pilha! Ah! Nossa! Quase que ele me pegou! Ah! Ah! Ah não! Rudolph! Por favor! Não vem aqui! Não vem aqui! Uma máquina de produtos! Eu vou querer um refrigerante! Ah não! Não tenho refrigerante! Mas o que está acontecendo? Por que a demora? Eu tive uma ideia! Eu sou um panda muito esperto! Eu quero comprar outra coisa! Eu quero comprar outra coisa! Ele quer comprar outra coisa? Isso não importa! Eu vou dar um jeito de conseguir! Eu vou querer uma maçã! Alguém já mordeu essa maçã! O que está acontecendo? Ah não! Tive uma ideia! A máquina mandou uma nova maçã! Ah! Oba! A máquina troca as coisas automaticamente! Meu, meu, meu! Por favor! Vem até aqui! Olha só essa máquina mágica de produtos! Uma máquina mágica de produtos? Sério? Eu quero usar! Ah não! A Mimi é muito esperta! Como vou fazer para não ser descoberto? Ah! Eu quero o suco de limão! Ah! Ah! Suco de limão? Ah! Peraí! Qual desses é suco de limão? Ah! Vou tentar esse aqui! O quê? Isso não é suco de limão! Ah! Poxa! Ela troca mesmo as coisas! Uhum! Viu, so? Eu falei pra você! Ah! 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 Tudo bem! Esqueça o suco de limão! Vou querer leite! Leite? Eu já sei! Por favor, dê certo dessa vez! Ah! Oi! Ah! Ah! Kiki, saia daí! Eu sei que é você! Meu, meu! Eu quebrei a máquina de produtos! Quebrou? Olha, não está quebrada! Só está desligada! Máquina e produtos Baby Buzz É verdade! Eu também quero tentar! Não! Puxa! Aonde essas formigas estão indo? A casa do Sr. Gal! Você de novo? Uau! O que é isso? Que legal! O que é que você acha? Isso é uma super incrível... O quê? Bom, não é nada... Eu tenho um enigma! Você nunca vai adivinhar! Qual é? Qual é? Diz pra mim! Ele é um cachorro, mas não late e também não come! Acho que você não deve saber! Então, vá pra casa e pense mais! Ah, já sei! Um cachorro-quente! Ah! Cachorro-quente! Corre! Uau! Um cachorro-quente gigante! Parece delicioso! Isso dói! Rápido! Desliga a máquina de comida! Então é uma máquina de comida? Que incrível! Não é não! Desliga! Está bem! Está bem! Eu queria pedir uma gelatina! Gelatina! Ai não! Já era! Nem tenta! Não adianta! O que faremos então? Nós temos que desligar da tomada! Ai! Mais! Mais! Eu ajudo! Vou comer tudo! Ai! Que horror! É minha vez! Posso mexer a mão! Depressa! Tira esse queijo de mim! Queijo! Oi! Vou gravar uma mensagem! Por favor, leve para os meus amigos! Obrigado! Máquina de comida do Sr. Down! Ah! Ainda não terminei! Tá tão quente! Kiki! Kiki! Nós chegamos! Chegamos! Ah! Que ótimo! Vocês finalmente vieram me salvar! Comida! 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 Eu quero danas! Quero bala de fruta! Eu quero sujir! Sorvete! Algodão doce! Gelatina! Não! Não passou isso! Sorvete! 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 Ei! Tenham cuidado! Isso não dá nada saboroso! Eu quero algodão doce! Não! Kiki! Socorro! Meu mil! Quem é que? Socorro, Kiki! Tenho que desligar! Aham! 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 Flopo! Todo mundo está preso nas comidas. O que eu vou fazer? Formigas! Kiki! 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 Whiskers! Faz cosquinhas! Nossa! Vocês saíram! As formigas salvaram a gente! Que legal! Obrigado, formigas! Obrigado! Cadê o senhor Dal? Puxa, é tão difícil ser um vendedor! Não vendi nenhum utensílio de cozinha hoje! Restaurante do senhor Fu? É melhor eu comer primeiro! Hã? O placar está um a um neste momento! Para a próxima rodada! Competição de culinária! Hã? Olha, meu mil! Que legal! Isso é fantástico! Eu espero que ela ganhe! Hã? Ah? Ah! Chuízo, meu forno tá quebrado! Hã? 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 Olha, o meu bolo tá queimado! Hã? Você vai ter que encontrar outra maneira Ou então o Hank vai vencer Meu, eu vou ajudar você Esse aqui é o meu forno mágico Dá pra cozinhar qualquer coisa em três segundos E eu garanto a você que ficará delicioso Mas eu não sei como usar o forno mágico Eu vou te ajudar Tcharam! Um delicioso algodão doce fofinho saindo do forno pra você Ui! Hum! Hum! Ah! Uau! Que delícia! Hum! 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 E esse bolinho queimado vamos colocar no forno por três segundos Três, dois, um Tcharam! Uau! Esse forno é mágico mesmo! Parabéns! Agora o placar está dois a um Meu, meu mil está um ponto à frente Ah, isso! Muito bom! Agora é a rodada das frituras A fumaça da cozinha está fazendo o Hank espirrar Como a meu mil está... Me ajude! Eu não estou conseguindo respirar! Olha só isso! É uma frigideira mágica É uma frigideira mágica Ela frita automaticamente sem fazer fumaça A comida não sai pelos lados E aí, então? Você terá muita comida Com uma pequena quantidade de ingredientes Uhul! Hum! Ah! Que cheiro bom! Estão mesmo fazendo coisas mágicas Eu acho que a meu mil vai ganhar Também tenho uma panela mágica E o que esse seu utensílio aí faz mesmo? É a minha panela mágica Ela vai sopa em 3 segundos e serve automaticamente E cheira bem, eu preciso de uma tigela maior Senhor Fu, por favor, prove um pouco da nossa sopa Ótimo, eu vou comer na tigela super grande Que delícia Que delícia, está muito bom, mais um ponto para Miu Miu Agora está 4 a 1, Miu Miu está na liderança Já temos bolo, legumes e também uma sopa Agora eu vou fazer suco de frutas frescas Tá errado, tá errado A saída deve estar na parte inferior e a entrada na parte superior Você está certa, eu vou ter que consertar Mas Kiki, estamos ficando sem tempo Não tem problema, vamos fazer um prato de frutas Esse espremedor transforma frutas em suco Por isso, se ele funcionar ao contrário Ele vai poder transformar suco em frutas Ah, isso é possível? É claro Senhor Fu, poderia me dar um suco de frutas misto? Ah, isso é possível? Ah! iei, hahaha. Mwaaaaa. Upm, op. Ooooou. Oooo. Ah! Agora o nosso placar está 5 a 1 Que incrível! Eu então agora posso declarar que o vencedor de hoje é... Olha só, eu não aceito isso Nem me me cozinhou, foi o Kiki E ele não é um competidor Então ele não pode vencer Henk está certo Kiki não é um competidor, então ele não pode vencer Meu, meu, me desculpe Eu estava tentando ajudar, mas eu acabei estragando tudo Está tudo bem Eu não ganhei, mas foi divertido usar seus utensílios de cozinha mágicos Será que eu posso comprá-los? Você é minha primeira cliente Também queria um set para o meu restaurante Espera um pouco Eu também Eles são meus Vou comprar todos os utensílios de cozinha do Kiki Eu vendi todos eles Eu vendi todos Um cupom de refrigerante grátis Legal Desculpe, está vencido O quê? Vencido? Eu ainda não bebi Não pode devolver, porque já abri Então vou trazer o dinheiro Infelizmente vai ter que pagar antes de sair O que eu vou fazer? Aham! Eu posso pedir para meu mil me ajudar Celular Agora eu tenho um celular Alô? Por que não está funcionando? Sinal fraco de novo Ah, entendi Sinal fraco Ah! Ah! O sinal! Ah! 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 Não! Meu celular! O sinal! Mil mil! Mil mil! Ah! Mil mil! Mil mil! Tem que pagar antes de sair A mil mil não me ouviu O que eu vou fazer? Ah! Eu tenho uma ideia Outro falante Mil mil! Mil mil! Por favor, deve falar baixo Ah! Ah! Mil mil! Ah! 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 Obrigado, Hank! Aqui está o seu dinheiro Valeu mesmo Obrigado E ligue sempre que precisar Ganhar dinheiro Carregando caixas Eu posso fazer isso Isso é muito pesado O que eu posso fazer? Aham! Carrinho de carga O que está fazendo aqui? Eu estou tentando ajudar Está vendo? Olha só Pode me pagar agora? Ajudar? Eu vou transportar essas mercadorias Devinham ficar no caminhão Ah! Oh! Ah! Você está bem? Sim, me desculpe Por favor, me desculpe Ah! Ah! Tenho que ir em casa Pegar dinheiro Mas como vou sair daqui? Lentes de contato transparentes? Isso me deu uma ideia! Boné invisível! Boné? Invisível! Boné invisível! Se eu colocar esse boné na cabeça, ninguém vai me ver! Vou experimentar! O que que é isso, hein? Funcionou mesmo! Que estranho! A garrafa não bateu no chão! O que eu vou fazer? Olha! Está se movendo sozinha! Vamos pegar! O que é isso? Ah! Olha, olha! Eu quero o Kiki! Você de novo pare de causar confusão! E você não pagou por isso! Estava tentando roubar! Não, eu não estava! Eu só estava tentando ir pra casa pra pegar algum dinheiro! Eu não sabia que esse cupom estava vencido! Agora entendi! Não chore, não chore! Eu pago pra você! Espera! Olha isso aqui! Grátis! É um refri grátis! Como é que é? Grátis? É de graça? Ganhei! Eu ganhei o grande prêmio! Oba! Oba! Eu ganhei o grande prêmio! Ai, que maravilha! Agora eu vou poder viajar para onde eu quiser! Oba! Olha, acontece que esse prêmio só vale para uma pessoa! Então, a gente vai junto da próxima vez, tá bom? Então, a gente vai embora! Ai, que fome! Não tem mais comida nenhuma! Meu dono, quando é que você vai voltar? Ah, Sr. Dono, por que está deitado no chão? Eu só tô... Já sei, quero uma guerra de bola de neve! Não quero, não! Ou o senhor quer... Tá muito frio! Eu já sei, por que vocês não entram pra se aquecerem? Podem assar suas batatas doces também! Puxa, podemos mesmo? Puxa, podemos mesmo? Eu acho ótimo! Puxa, tá tão quentinho! Obrigado, Sr. Dono! Hank, as batatas vão ficar deliciosas se a gente assar! Jordão, está com fome? Não, de jeito nenhum! Eu tô bem satisfeito! Acabei de comer agora mesmo! Estou de barriga cheia! Eu ia perguntar se queria comer batata com a gente! Mas se não tá com fome, não precisa comer! Vocês parecem não sujinhos! Que tal tomarem um banho quente antes? Um banho quente? Opa! O quê? Banho quente? Eu vou primeiro! Uau, que maravilha! Senhor Dono! Eu posso usar isso? Claro, pode! Obrigado! Kiki, ele deixou a gente usar! Senhor Dono, venha até aqui! Preciso de ajuda! O rei Quintalou, me ajuda aqui! E o que foi que vocês fizeram? Deixa que eu rezar! Senhor Dono! Finalmente eu consegui pegar isso! Parem de fazer bagunça! Eu vou mandar esses dois embora daqui agora mesmo! Ai! Que cheiro bom! O que é que vocês estão fazendo? Senhor Dono, eu esqueci de agradecer! A batata doce assada tá muito boa! Então, já que o senhor Dono já comeu... Eu vou ficar com essa aqui! Hora de comer! Ai! Tá muito quente! Ah! Você não sabe como se come isso? Primeiro, coloque em um prato... E depois use uma faca e um garfo! É isso mesmo! O senhor é tão esperto, senhor Dono! É isso mesmo, Não jogue, é perigoso! Ai, não, isso era álcool! Vem fora daqui! Estão todas queimadas! Olha isso! Minha batata doce! Quem é que está sempre fazendo tanta bagunça? Pra onde foi? Hank! O Sr. Dall está brincando com nossos aviões de papel! Sério? Então eu vou fazer o maior! Boa ideia! Sr. Dall, lá vai um avião bem grande pro senhor! Deve ser o Kiki de novo! Ah! Volta aqui! Um panda do circo está perdido! Se o vir, por favor, entre em contato conosco! Um panda, não é mesmo? O Kiki também é um panda! Então, se eu mandar o Kiki pro circo... Ele não vai poder mexer comigo nunca mais! Hum? 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 Ah! Ah! A pequena é melhor! Sr. Dall! Pra que essa caixa de papel? Ah, já sei! Quer fazer um avião com ela? Vamos fazer um avião de papel! Anda! Pro senhor! Eu tô muito demais aqui! Eu tenho que dar outro jeito! Ah! Ai, tá doendo! Ai, tá doendo! O que houve? O que aconteceu, senhor Dal? Acho que eu torci o meu tornozelo! Tá doendo muito! Toma isso! Um doce sempre ajuda! Não! Muito obrigado! O que eu vou fazer? Como eu vou pra casa agora? Eu posso ir com o senhor! Mas eu não tô conseguindo andar! Não tá conseguindo? Tenho uma ideia! Legal! Isso é muito legal! Ai, tá doendo muito! Hank, não encosta aí! O senhor Dal torceu o tornozelo! Torceu? Eu posso ajudar! Não, não, não! Tá tudo bem! Não se preocupe! Eu sou especialista! Hank, não é esse! É o pé esquerdo! O esquerdo? Ah, é? Esse aqui! Isso aqui! Eu sinto muito! Deixa eu tentar de novo! Eu tenho certeza que agora vai ficar bem! Obrigado! Já não tá doendo! Eu tô muito bem agora! O quê? Você está melhor? Ai! Acho que voltou a doer! Então deixa que eu ajudo! Tá melhor agora? Tô! Tô! Viu? Eu te disse! Eu sou um especialista de verdade! O Rudolph e a Mil-Mil estão brincando com aviões de papel! E eu também quero brincar! Kiki! Eu tenho que ir! O Hank é mesmo muito bom! Não é nada! Ele quase me matou! Senhor Dal! O que foi que disse? Bom, não foi nada! Eu me sinto bem melhor agora! Mas eu ainda acho que não consigo andar! Você pode me levar pra casa? Uhum! Finalmente trouxe ele pra dentro de casa! Senhor Dal! Como está seu pé agora? Au! Ainda tá doendo! O que posso fazer? Acho que eu preciso tirar uma soneca! Mas... O meu pé tá tão dolorido! Então... Aham! Tive uma ideia! Toma essa chupeta! Fica com ela na sua boca que ela vai te ajudar! Não, 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 não! Isso é pra bebês! Eu tenho uma ideia melhor! Tenho uma bola de cristal na caixa! Pode trazer essa bola pra mim? Ah! 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 Acha que isso vai funcionar, Sr. Dal? É claro! Olhe atentamente pra essa bola de cristal! Observe ela indo pra lá e pra cá! Eu vou dormir rapidinho! Ah! Isso! Pra lá e pra cá! Pra lá e pra cá! Tô ficando com muito sono! Isso mesmo! Isso mesmo! Agora durma! Agora durma! Agora durma! Agora durma! Kiki! 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 Eu consegui! Eu vou mandar você pro circo! Não vai poder implicar comigo nunca mais! Ah! 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 Por que estou aqui? Cadê o Sr. Dal? Tô com sono! Onde é que eu tô? Tem alguma coisa errada! Socorro! Oi, Hank! Oh, Hank! Por que você tá assim? É que eu sou muito gordo pra participar da competição de escalada e o prêmio pro vencedor é um trenzinho de brinquedo! Um trenzinho, é? Vão participar e vou ganhar a competição! Mas você não pode pesar mais do que 20 quilos! Eu peso exatamente 20 quilos! Trenzinho, aí vou eu! Vim me inscrever pra competição de escalada! Oi! Eu gostaria de participar da competição! Pese-se primeiro! Hã? Sem problema! 20 quilos e meio! Acima do peso! Desclassificado! Hã? Mas, semana passada eu pesava exatamente 20 quilos! Posso ter comido muito no almoço! Por favor, deixa eu me inscrever! Eu lamento! O jogo deve ser justo! Sem exceção para ninguém! Hã? O que eu vou fazer? Só meio quilo? Eu posso perder rapidinho! O que eu posso fazer pra perder rápido esse peso? Ah! Posso correr! Correr ajuda a emagrecer! Ah! Muito lento! Puxa, Kiki! Você é incrível nessa estrela! Vai lá, Kiki! Olha, eu posso ir mais rápido! Uhul! Vai, Kiki! Puxa! Quanto suor! Já devo ter emagrecido a beça! Tá com sede? Bebe água! Acho que vou me pesar agora e vou conseguir! Por favor, me pese de novo! Acima do peso! Desclassificado! O quê? Mas eu soei bastante enquanto corria! Ih, deve ter bebido bastante água também! Oh! Um exercício aeróbico! Vai funcionar! Olha só pra mim! Me desculpe! Por favor, pode me pesar de novo! Dessa vez vou conseguir! Ainda acima do peso! Peso classificado! Mas eu acabei de fazer exercício aeróbico! Exercício aeróbico? Não era mesmo aquele exercício! Era pra fortalecer os músculos! Estão maiores mesmo! Como eu posso emagrecer, então? Hora de nadar! Isso mesmo! Nadar vai ajudar! Mas você não sabe nadar! Tive uma ideia! Ah! 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 Miu Miu, acha que eu emagreci? Eu não tenho certeza Melhor eu me pesar de novo Ai 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 Oi Acho que eu emagreci bastante dessa vez Me pesa de novo Ainda acima do pelo Não! Devo ter bebido muita água da piscina Cuidado pra não pegar uma gripe Beba um chá de gengibre Tem um gosto muito estranho Cadê o meu remédio? Remédio? Que remédio? Meu remédio pra emagrecer Que dor de barriga! Tenho que ir ao banheiro Então é isso, Hank Doutor, esse remédio funcionou muito bem Kiki, você emagreceu muito Você acha mesmo? Vou me pesar pela última vez Exatos 20 quilos, você passou Oba! Legal! Trenzinho, você é meu Atenção, por favor A previsão do tempo Diz que teremos muita chuva hoje Então a competição de escalada Será substituída por um cabo de guerra Indoor Cabo de guerra aqui dentro? Então eu quero participar Pro cabo de guerra Quanto mais pesado, melhor É comigo mesmo Com certeza eu vou ganhar Nossa, que calor O que? Uma nota de 10 reais? Quem será que perdeu? Hã? Hum Hã? Que estranho Hã? Por que o número 10 está no lugar errado nessa nota? Ah, é dinheiro falso Eu tenho que levar isso até o banco Hã? Só vou comprar uma água primeiro Olá, uma garrafa d'água, por favor Toma aqui Hã? Esse é o seu troco Hã? 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 Olha, mas o dinheiro que... Hã? Qual o problema? O dinheiro que eu coloquei aqui era... Hã? 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 Se usar dinheiro falso, você será multado... Dez vezes, hã? 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 Essa não, o que que eu faço? E agora? Hã? 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 Eu faço de volta! Alô? Hã? O quê? Você quer que eu entregue agora? Mas é que o caminhão ainda nem chegou aqui! Ele ainda tá muito longe! Eu não posso ir! Hã? Hã? Eu posso te ajudar com a entrega! Você? Hã? Sim, aqui tem duas notas de cinco reais! Você poderia me dar minha nota de dez reais de volta em troca? Sem problema, mas a entrega é muito longe daqui! Tudo bem! Eu posso fazer isso! Está entregue! Aqui está o dinheiro que o cliente mandou! Hã? E as duas notas de cinco reais! Hã? Aqui está sua nota de dez reais! Hã? Mas essa aqui não é a que eu te dei! Hã? Pode me dar a outra que... Hã? 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 Senhor, seus pedidos! Por favor, leve pra dentro! É muita coisa! Hã? Você pode levar tudo pra dentro? Eu te pago mais! Sinto muito, só entrego mercadorias! Pagar? Hã? Eu posso levar! É só me pagar dez reais! Você? Não acredita em mim? Eu consigo! Hã? Por favor, se afaste! Tá bem! Hã? Uau! 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 Você é incrível, menino! Pode entrar e descansar um pouco! Hã? O ar-condicionado pifou! Por favor, use este ventilador! Aqui está o dinheiro! Muito obrigado! Ah! Mas não essa também! Aham! Ah! Condicionado! Ah! Eu tive uma ideia! Disse que seu ar-condicionado pifou? Hum, sim! Mas por quê? Você sabe consertar? Não, não sei! Mas eu posso fazer você se refrescar como o ar-condicionado! Tá falando sério? Você pode me dar qualquer nota de 10 reais da sua gaveta em troca disso? E faz diferença? Hum, tudo bem! Tá combinado! É! Tá bem fresco! Ah! Ah! Cadê minha nota? Onde será que eu deixei cair disso? Não consigo encontrar em lugar algum! Ah! Ah! Estou com sede! Vou beber água! Muito bem! Agora é a hora de trocar a nota! Tudo bem! Pode escolher a nota que quiser! Uma garrafa de refrigerante, por favor! Prontinho! Toma seu truco! Hum, esse dinheiro aqui parece um pouco esquisito! Ah! 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 Esse é o meu dinheiro! Ah! 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 O que deu em você? Está sendo mal educado! Eu já me decidi! Olha, eu quero esse dinheiro! Não, agora eu já dei o dinheiro para esta senhora! Eu sinto muito! A senhora está bem? Mas isso é dinheiro falso! Não pode ser verdade! Não tem dinheiro falso na minha loja! Esse é o dinheiro que eu paguei pela água! Por que o número 10 está no lugar errado? Como ousa usar dinheiro falso? Eu achei ele na rua! Eu estava indo para levar no banco! Pare de mentir! Vamos à polícia! Não estou mentindo! Com licença, posso olhar o dinheiro falso? Quem é você? Eu sou um colecionador! Acabei de perder minha nota com a impressão errada! Impressão errada? Aqui está na foto! Imprimiram errado! Então vale muito para um colecionador! Estão iguaizinhas! Oba! Finalmente eu encontrei! Ah, então foi você quem perdeu o dinheiro! Sim! Você poderia me devolver? Mas é claro que sim! Ah, menino, não é que você estava certo? Desculpa não ter acreditado! Tudo bem! E eu sinto muito, senhora! Aqui está o seu troco! Rapazinho, muito obrigado! Estou feliz por ter encontrado o meu dinheiro! Eu vou comprar sorvete para todo mundo! Opa! Opa! Senhor Dal! O senhor está bem? É claro que eu estou bem! Veja, eu estou até fazendo yoga! Poxa, que legal! Poxa, que legal! É claro que é! E eu sou demais! Ah, está tudo bem? É claro que eu estou bem! É só uma daquelas incríveis posturas de yoga, sabe? Ah! Senhor Dal! O que é aquilo? Ah! Parece ser bem legal! Ah! Ah! A nova invenção do meu mestre é um robocão ajudante! Puxa! Eu quero ir lá ver! Ah! Espera, Kiki! Kiki! Ah! Isso não é nada bom! Senhor Dal! Hã? Senhor Dal! Venha ver isso! O que está fazendo? Olha! Ele é igualzinho ao senhor! Que bobagem! Isso é tão legal! Vamos tirar uma selfie! O obstáculo não identificado! O obstáculo não identificado! O obstáculo não identificado! Ah! 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 Senhor Dal! O robocão jogou o senhor aqui pra fora também? Ah! Bom! Na verdade, é mais do que isso! Desde que o robocão chegou, o meu mestre só liga pra ele e... não precisa mais de mim! Ora! Eu vou expulsar esse robocão! Mas como? Confie em mim! Ahá! Baby Bones! Escrita mágica chinesa! Ahá! 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 Uma arma de brinquedo? Você está brincando, né? O que vai fazer com isso? Vem comigo! Ele está ali! Nós conseguimos! É! O obstáculo não identificado! Ah! Ai! Essa doeu! Cadê o senhor Dal? Ai! Eu não devia ter confiado num pequeno panda como você! Senhor Dal! Não fique triste! Vamos lutar com ele de novo! Ah! Não! Esquece! Acho melhor eu ir embora! Senhor Dal! Senhor Dal! Olha! Veja essa foto! Hum! Hã? É isso aí! Tem um botão de desligar nele! Mas como vamos chegar bastante perto dele? Eu tenho uma ideia! Baby Bones! Escrita mágica chinesa! Prontinho! Ele não vai reconhecer a gente! Hum! 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 Ah! 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 Me solta! Me solta! Socorro! Socorro! Me ajuda! Senhor Gal, está bem? Nós conseguimos! Agora você vai ver como é ser jogado pra fora! Modo de segurança ativado! Ah não! Porra! Senhor Dal, vamos subir! Ah! Felizmente ele não sabe subir escadas! Ai! Finalmente estamos seguros! Ah! 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 Você viu o robocão? Onde está todo mundo? Ah! Eu... Alô? Meu robocão já está consertado? Ah! Eu sinto muito! Vou precisar de mais dois dias! Eu enviarei quando estiver pronto! Eu acho que alguém mandou esse robocão pra ser consertado! Meu mestre ainda precisa de mim! Ah! 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 Deveria tomar mais cuidado! Você está bem? Hank! Olhe pra lá! Ah! 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 Acho que é o rabanete do Sr. Dal! Ah! 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 Deixa comigo! Ah! Devemos avisar o Sr. Dal! Fiz um ótimo trabalho plantando rabanete! O meu mestre vai ficar feliz! Sr. Dal! Sr. Dal! Sr. Dal! Seu rabanete está fugindo! Meu rabanete... Fugindo? Parem com isso, crianças! Como pode um rabanete fugir? Ah! Ah! Meu rabanete! Pra onde ele foi? Eu tenho uma ideia! Ouvir uma coisa! Vamos por aqui! Deve estar aqui! Sr. Dal! Eu encontrei! Está aqui! E não tem nada lá dentro! Que estranho! Deveria estar aqui! Juro que ouvi alguma coisa! Por que ele ainda não saiu? Vamos fazer isso juntos, gente! Desse jeito! Pegue as folhas quando ele tentar sair! Então eu vou pegar o corpo por baixo! Mas ele está lá! Olhem! Ele nunca vai fugir! E então, Sr. Dal... Cadê o Sr. Dal? Ali está ele! O que que foi que aconteceu? Eu vou te pegar dessa vez! Sr. Dal! Nós temos que andar em silêncio, entenderam? Me desculpe! Se controla! Se controla! Vamos chegar! Vamos chegar! Chegar ele! Ai, meu rabanete! É tudo culpa sua! Seu criadorzinho de problemas! Sr. Dal! Não foi o Hank! Não me importa! Coisas ruins acontecem quando estou com vocês! Sr. Dal! Sr. Dal! O rabanete está de volta ao campo! Pensa como eslá, Hank! Dessa vez, nós temos que pegá-lo! Sr. Dal! Tem alguma ideia? Não! Mas estou pensando em uma agora! Eu tenho uma ideia! Pare! Tá! Cuidado! Hank está aqui! Pare agora mesmo! Meu rabanete! Pare aí! Era um Whiskers! Eu sabia! Como um rabanete poderia fugir? Esse é o meu rabanete! Isso aqui é meu! Por que você está me seguindo por todos os lugares? Mentiroso! Esse é o rabanete que eu plantei! Olha mais de perto! Minha cenoura é longa! E seu rabanete é redondo! É! Bem... É! Essa não! Vamos sair daqui! Adeus! Dal! Comprei fertilizantes! Nossos rabanetes vão crescer bem! Ai, que frio! Onde eu posso conseguir alguma coisa pra comer? Ai, não estou com tanta fome! Olha! Nhamis! Ai, na verdade, são pinhas! Uma bola bem grande! É um boneco de neve! É mesmo! Mas ele não tem olhos nem nariz! Então nós vamos colocar nele! Deixa comigo! É, Hank, ele está estranho! Vocês estão montando um boneco de neve? Oi, Dall! Senhor Dall! Olha esse boneco de neve que montamos! Ah, olha... Eu acho que tem algo errado com os olhos dele! Agora está bem melhor! Mas ele ainda não tem nariz! Vocês precisam achar algo arredondado e comprido! Ah, eu já sei! Já sei! Eu vou ter uma cenoura pra comer já, já! Algo comprido e arredondado! Um bambu deve servir! Por que estão demorando tanto? Eu acho que estão vindo! Ei, Hank! Hank, olha esse nariz aqui que eu achei! Ele é bem comprido! Ah, olha esse! Arredondado e fresquinho! Perfeito para o nariz do boneco de neve! Acho que o meu é melhor! Deixa eu colocar nele! Deixa eu fazer primeiro! Olha, não ficou muito legal? Senhor Dall! Olha! Achamos o nariz pro boneco de neve! Ficou legal! O senhor não a acha? O meu é bem melhor! O seu é muito pequeno! Chega! Parem de brigar! Vocês dois estão errados! A coisa arredondada! E cumprida que eu falei! Era uma cenoura! Ah! Então era uma cenoura? Eu sei onde tem! Me leva com você! Isso doeu demais! É uma cenoura! Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Vou colocar esse nariz no boneco de neve! Ai, o boneco de neve! Ai, o boneco de neve! Finalmente achamos! Finalmente achamos! Finalmente mesmo! Vamos lá! Chega pra lá, cuidado! Que que? Que que? Ah, o que? Meu, meu! O boneco de neve está rolando pelo monte! E a cenoura se foi também! Essa não! Está indo direto pra casa do senhor Dawn! Vou impedir! Tarde demais! Tarde demais! Por favor, voe sobre a casa! Cenoura! Meta, não! Uau! Puxa! Um lindo boneco de neve! Bem lindo demais! Mas, é... Ele ainda está sem o nariz! Uau! Ai, o senhor Dawn é incrível! Dawn! Cheguei! O que foi? Uma cenoura? Na verdade, eu estou com fome! Valeu, Dawn! Cuide bem dessa coelhinha Eu preciso dormir um pouco O mestre vai ter que lidar com você depois Não! Eu tenho que salvar a coelhinha Kiki, o que você está olhando? Shhh! Tem uma coelhinha presa dentro do carro O quê? Só, 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 só Socorro! Socorro! Ela pediu socorro! Nós temos que salvá-la! Aham! Tá! Vamos nessa! Eu abro! Vamos lá! Você consegue! Temos que descobrir como abrir essa porta Ah! Senhor Tal! Hank! Espera! Ele não vai ajudar! Por que não? Porque foi ele quem largou a coelhinha no carro O quê? O que faremos? Corta, corta, curta, 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 curta a cenoura Oh! Tive uma ideia! Corta, 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 curta, 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 curta a cenoura Ah! Eu esqueci a chave do carro Ah! Vem alguém! Se esconde! O que foi isso? Hum! Ainda bem que a chave está aqui! Oh! A chave! Vigil, Sr. Tao! Eu pego a chave! Vigil, Sr. Tao! Ah! Oh! 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 Ah, 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 ah Aguenta aí, coelhinha! Vamos te salvar, Jaja! O que houve? Ué, o que aconteceu? Mas que estranho! Por que a chave está aqui de novo? Faz muito barulho! Solta ela, coelho! Tire suas mãos dela! Lá vou eu! Ah, seus meninos! Henrique, me dá a boelhinha! Henrique, me dá a boelhinha! Coelhinha! É de brinquedo! Senhor Dal, toma sua coelhinha! Me desculpe! Aqui estão as pilhas! Rudolf! Kiki! Kiki, por acaso eu vi uma Nana! Nana? Quem é Nana? Ela é minha irmã! Ela mora com a nossa avó! E ela veio aqui hoje! Só que eu vi uma pessoa malvada levando ela! Uma pessoa malvada levou ela? Que pessoa má! Bom, eu te ajudo a achá-la! Obrigado! Vamos nos separar e procurar! Nana! Nana! É a Nana! É a Nana! Nana? Moça! É a malvada! Poxa, piranita! Não! Tenho que ligar agora pro Rudolf! Rudolf, acabei de achar a Nana na loja e a pessoa malvada também! Ah, mas isso é maravilhoso! Então estou indo por aí com o meu pai! Eu vou fazer uma ligação! Tá bem! Perfeito! Consigo trazê-la escondida! Aham! Acabei de ter uma ideia! Delicioso! Algo tão doce num carrinho! Isso, né, loja? Eu sou tão esperto! Ficou preso! Ah, não! Moça, moça! Olha o algodão doce que eu achei! Nana! Não devia comer esse algodão doce! Ele está sujo! Pode ficar doente! Tá bem! Não vou comer então! Você é uma boa menina! Ah, não! O Sr. Fui e o Rudolf não chegaram ainda! O que eu posso fazer? Já sei! Tenho uma ideia! Posso salvar a Nana se a pessoa malvada cair numa armadilha? Moça, olha como ele é bom comendo pipoca! Não! Não! Tem que olhar por onde anda! Por que tem um buraco aqui? Quem foi que fez esse buraco? Obrigado! Você está bem? Eu estou bem! Tchauzinho! Ah, elas se foram! O que eu faço? Só se eu voasse como um pássaro! Voar? Ah, eu já sei o que fazer! Ah! Sou um super piloto! Ah! 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 Nana, temos que ir! O que está fazendo? Meu pai disse para não andar com estranhos! Ah, mas eu sou amigo do Rudolf! Ah! Olha! Ah! Você é mesmo amigo dele! Eu vou te levar até o seu pai! Ah! Mas não! Nana, não pode ir com estranhos! Rudolf, achei a Nana! Me encontre na porta da loja! Mas que ótimo! Obrigado, Kiki! Parado aí mesmo! Não se vejo! Corre! Ela está vindo! Moça, olha! Não sabia que estava tentando sequestrar uma garotinha indefesa! Eu não estou! Você que está! Nana, foge daqui! Nana! Papai! Oh! Hahaha! A minha querida Nana! Muito obrigado! Senhor Fu! Ela que é a pessoa malvada! A pessoa malvada? Ela não é uma pessoa malvada! É uma policial! Eu sou uma policial mesmo! Nana se perdeu! Então eu resolvi ajudar! Me desculpe! Eu... Eu... Pensei que... Obrigada! Muito obrigada por ter me ajudado a achar o pai da Nana! Muito obrigado! Obrigado! Obrigada! Bom... Vai! Vai, vai! Olha! Tem alguma coisa brilhando muito! Vamos! O que tem nessa caverna? É tão incrível! Eu tenho que trazer o meu dono aqui! Oi, senhor Dal! O que está fazendo aqui? Nada! Me deixe em paz! Eu estou ocupado! Deixe-me ajudar! Ah, não, não, não! Vão embora! Cuidado! Hank, vem aqui nos ajudar! Eu estou indo! Oh, graças a Deus! Todos estão bem? Essa não! Nós estamos presos nessa caverna! Ai, vocês estragaram tudo! Bom, o que nós faremos? Uau! Venham aqui! Uau! Nossa! É maravilhoso! Uau! Qual é o problema de vocês, hein? É um cristal! Senhor Tau, posso ajudá-lo! O que? O que aconteceu? Sei lá, eu não sei! Meu, meu! Cuidado! O que é essa coisa vermelha aí embaixo? Tá muito quente aqui! É magma! É magma! Ai, já era! Eu vou acabar virando cachorro quente! Eu já sei! Estaremos seguros se chegarmos ao outro lado! Vamos pular pro outro lado! Legal! Boa ideia! Eu vou na frente! Estamos salvos! Senhor Tau, obrigado! Eu tô salvos! Ai, o que foi que eu fiz? O que que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? Meu dono, você nunca mais vai me ver de novo! Ai, por favor, me ajuda! Me puxa, me puxa! Anda bem! Vamos lá! Vamos lá! Tá muito quente! Eu tô engasgando! Ai, eu quero ir pra casa! Vamos ficar calmos! Vamos pra aquele lado! Deve ter alguma outra saída! Isso! Vamos lá! É! É o jeito, né? Tá muito quente! Ah! 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 Eu flutuei até aqui! Meu, meu! Vem pra cá! Ah! Puxa! Eu consegui! Ah! Ah! Ei, pessoal! Acho que encontrei uma saída. Saída? Mas é muito alto. Você vai voar para sair da caverna? Peraí, voar? Voar? É. Podemos voar para sair da caverna. Kiki, a gente te ajuda. Como você vai voar? Por acaso vai virar pássaro? Estamos voando. Me levem com vocês. Eu também. Estamos caindo. Deve estar muito pesado. Cuidado, pessoal. Muito pesado? E agora? Pesado? Ai, não. Sorte! Sorte esse cristal! Nada disso. Eu não vou deixar esse cristal aqui. Ai, ai, ai. Tá quente. Tá muito quente. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Cadê o meu cristal? O que é isso? O que é isso? Tantos pegadas grandes. Será que é um monstro grande? Rudolph O que é que é que é que é que é um monstro? É assustador Não tenha medo E agora tem mais um Vamos nos esconder Senhor Tao É perigoso, vem pra cá Não tenho tempo pra vocês Eu tenho que achar o meu dono Senhor Tao, tem um monstro ali Um monstro muito grande E ele tem uma barriga bem grandona Desse tamanho E os olhos dele brilham E ele tem garras enormes E ele pega pessoas E ele pega pessoas Pessoas? Então o dono do senhor Tao é Mestre! Vamos lá Mestre, eu vou te salvar Podemos mergulhar agora Como que você vai fazer Quem disse? O que você pode salvar? É pra você Ah, minha saia Que peça Que medo Ah, minha saia Ah Que medo Tive uma ideia Pegamos ele O que aconteceu? Vou tentar de novo Agora não pode fugir Cadê o meu mestre? Cuidado! Socorro! Tio Dão! Tio Dão! Ai, ai, ai! É um volante? É um mestre? Senhor Dão! Senhor Dão, está tudo bem? Isso aqui não é um monstro É uma máquina que o meu mestre inventou O que? É tudo culpa de vocês, está tudo acabado Está entrando água Nós temos que salvá-lo Eu não consigo mais Isso! Olha! Que que é isso? Que que é isso? Eu não vou sair Mas... O bicho fez com a ilisca Onde estou? Está doendo O vidro está quebrado Isso é perigoso O Dal me salvou Dal! Dal! Dal, você me salvou embaixo d'água, não é? Obrigado Eu sabia que era você Por favor, pegue seu ticket Obrigado Eu não tenho dinheiro suficiente para o trenzinho Tenha cuidado Me desculpe, me desculpe Oi, eu vim buscar minha mochila Ticket, por favor Claro Onde está o meu ticket? Ele estava aqui Sem ticket, sem mochila Não, o que eu faço? Como posso provar que essa mochila é a minha? Já sei Escuta Tem um carrinho de brinquedo tocando na minha mochila Não estou ouvindo nada Quando eu aperto o botão, ele toca Agora você acredita em mim? Sim, aqui está Espera aí Isso não é prova o suficiente O controle remoto funciona com todos os brinquedos Então isso não é prova de que essa mochila é sua Não, não Ah, olha Está vendo a foto na mochila? Sou eu Eu não acho que é você O quê? Claro que sou eu nessa foto Ah, já sei qual é o problema Agora parece comigo? Hum Não, não Tem uma coisa na cabeça Não, não 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 Agora já chega Hum Hum Com certeza não é você É claro que sou eu nessa foto Ah Ah Olha A câmera Você vai me ver entregando a mochila pra você Hum Olha Sou eu Ah O que aconteceu? A câmera deve ter parado de funcionar por um tempo Eu sinto muito, tá? Ah Olha Esse é o Whiskers Ele estava aqui comigo Ele vai provar Hum 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 É Whiskers O seu amigo Kiki está esperando por você no guarda volumes Uhul Hum 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 Ele só liga pra comida Já sei Comprei o bolo, Whiskers Venha pro guarda volumes Bolo Ah 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 Espera, Whiskers Você tem que dizer pra ele que eu guardei minha mochila aqui Hum 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 Não Hum Hum Mais um pedaço Não Não Só depois que falar pra ele Whiskers Ah Só mais um pedaço Não Você tem que me ajudar primeiro Eu vi o Kiki guardou alguma coisa aqui Ele guardou o que? Ele guardou Poxa Whiskers Poxa Whiskers Eu não sei o que foi que você guardou aqui Ah Mais um, mais um Ah 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 Que delícia Ah 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 Nos reencontramos Ah 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 Vim buscar minha bolsa Aqui está Essa não é minha Ué, mas o ticket Ah Por que eu tenho dois tickets? Ah Isso mesmo Nos esbarramos agora em um pouco Ah Ah, é mesmo Deve ter sido quando você deixou cair seu ticket Bom, então essa deve ser realmente a sua mochila Desculpa É que nós temos algumas regras aqui Minha mochilinha Ah 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 Espere Eu gostaria de pedir desculpas E para isso gostaria que você aceitasse esse presente Não posso esperar para revê-lo Ah É sério? Ah 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 Que legal Ah 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 Ele me parece familiar Onde será que eu já vi ele antes? Ah 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 Que cheiro é esse? Que cheiro delicioso! Então, quem são eles? Não! Nós temos que esperar o Kiki! Ah! Que comida gostosa! Eu tô sem comer nada há tanto tempo! Parece que o Kiki continua dormindo! Dormindo? É aquele cara que eu vi? Aham! Eu posso fingir que estou ele! Cheguei! Até que enfim! Eu estou faminto! Está muito quente! Muito quente! Cuidado com o suco! Puxa! Que incrível! Vou mostrar um pouco da minha mágica! Sim! Que legal! Muito bem! Fechem os olhos e virem de grafas! Está pronto! Coge! Eu quero abrir meus olhos agora! Estou com fome! Estou com fome! Tem alguma coisa pra comer? Kiki! Oh! Oh! Ué! Ué! Cadê minha maçã? Ah, deve ser um peixe grande Ué, mas é uma maçã Puxa, tem muitos peixes Fica com a maçã, eu vou levar os peixes Meus peixes? Kiki, parado aí Gente, espera, por que estão me ignorando? Você comeu a comida toda sozinho Não somos mais seus amigos É isso mesmo Eu comei tudo, não fiz isso Para, não foge, volta aqui Kiki, como pode ter dois Kikis? Devolva meus peixes Agora eu sei que você não é o Kiki Opa, tem a hora de ir embora Você comeu a nossa comida Para! Para! Cuidado Tchauzinho Eu tive uma ideia Vou pegá-lo Você não tem pra onde ir? Vai, Kiki, vai! Isso aí! Kiki, cuidado Kiki, ai, alguém me ajuda Eu estou tão cansado Deixa que eu vou ajudar Kiki! Alguém ajuda! Kiki, tudo bem? O que você está vendo? Eu estou bem! Obrigado! Obrigado! Então? Eu sabia! Você não é de verdade! O que pode ser travesso, mas não vai levar os meus peixes? Me desculpa! Me chamou Bey! É que eu estava com tanta fome! Eu vivo no Polo Norte! Não tem mais nada para comer por causa da poluição! Me desculpa! Eu não deveria ter feito isso! Tudo bem! Obrigado por me salvar! É! Foi incrível! É mesmo! Você é demais! Ah, gente! Leva essa comida para você! Para você não sentir fome! Obrigado, Kiki! Obrigado a todos! Adeus, Bey! Tchau, tchau, tchau! Adeus! Espera! Espera! Leva esses dois caranguejos que eu peguei hoje! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!